Muito boa tarde, está no ar o A Voz do Empreendedor aqui na programação da sua Rádio TRFM e também através do nosso canal no Terraplay, nosso canal no YouTube, aqui no estúdio de podcasts da Rádio TRFM do jornal Folha do Mate, mais um episódio que valoriza o empreendedorismo local e regional trazendo histórias de empreendedores. E segunda a sexta-feira, sempre por volta das seis e meia da tarde, você confere informações sobre o mundo do empreendedorismo, autores de livros, eventos e também as histórias que são apresentadas aqui através da nossa entrevista no nosso estúdio Terraplay. Inscreva-se no nosso canal, já curta demais conteúdos que são produzidos aqui no nosso estúdio. Sempre com oferecimento de Compumat e softwares corporativos, já pensou em poder realizar as suas vendas com mais tecnologia? A Compumat lançou o sistema de caixa de auto atendimento, o Self Checkout para supermercados. Unisc, vestibular de inverno, Unisc, cursos presenciais e EAD. Acesse unisc.br barra vestibular. Também o oferecimento de JM Automóveis, a loja do Moa com duas unidades em Venâncio. O Moa com belíssimas opções de carros para você. Passe na Júlio de Castilhos, esquina com a General Osório ou na loja 2, na Oswaldo Aranha 1919. E aí no oferecimento de Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202, telefone é 3741-8114 ou você pode entrar em contato direto com a equipe do aluguel no 99262616168, Aliança Imóveis, especializada no encaminhamento de financiamentos habitacionais, pois é correspondente da Caixa Econômica Federal. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, Thiago Vazum, ele que é da Rojo Parredeiro. Thiago, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E aí, Thiago, conta pra gente um pouquinho da tua história empreendedora pra gente antes de chegar na Rojo Parredeiro. Certo. Primeiramente, agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco o nosso trabalho. Bem, a gente começou isso, eu cozinho já desde os nove anos, né? Minha mãe sempre me puxou pra cozinha e eu sempre gostei. O Rojo começou de uma ideia de amigos, a gente tem uma turma em Santa Cruz lá, veteranos da linha Borges, ali próximo de, entre Santa Cruz e Veracruz, já é, eu acho que Veracruz ali, linha Borges. E a gente tem uma turma lá que a gente sempre fez churrascos do sistema uruguaio, né? E aí o Jackson Miller, que é o proprietário da Chakra lá, ele tinha um colega dele que era uruguaio, tinha um restaurante uruguaio até em Santa Cruz e ele trouxe essa cultura pra nossa turma. Então, começou ali, a gente foi fazendo churrascos uruguais e tal. E eu comecei a ajudar ele também a largar o espeto de mão, que na época era o espeto, né? E aí a gente começou a fazer churrasco uruguaio e ele trouxe as inguarias uruguaias também, que nem rinhones, titiulim, mojerras e tal. E o pessoal já muito não gostava no início, né? Mas depois a gente foi se acostumando. E eu fui pegando aquilo. E aí um dia o Jackson chegou pra mim e disse, cara, pega, assume, porque tu tá melhor que eu já no assado aí. E eu comecei a fazer. Daí foi, foi, todas as quintas, as jantas, né? E aí um dia ele comentou comigo, cara, por que tu não faz isso pra ganhar dinheiro? Eu disse, cara, eu não sei, né? Eu faço aqui pra vocês, mas pra ganhar dinheiro nem tem condições também. Tá, e se eu te der uma churrasqueira, tu não faz? Ele disse, se tu tiver comida, né? Ele disse, não, eu tenho uma lá embaixo eu comprei, vou te emprestar, então. Leva ela. Fui lá embaixo, folhe a churrasqueira, gostei, botei em cima da caminheta e levei pra casa. E aí ele começou. Desde ali, acho que foi final de 2019, ali eu já tava com a churrasqueira, né? E eu sou natural de Santa Cruz, não sou de Venâncio. E aí a gente entrou numa parceria com o Fábio da Dinápolis, na época era Dinápolis. A gente, toda quinta-feira a gente fazia a noite do Assados, ali no Fábio. E foi. Aí eu montei o Instagram, né? Criei a marca, porque não existia a marca nessa época ainda, o Rojo não existia. Comecei a procurar na internet. Até é curioso, todo mundo me pergunta como veio essa marca, né? Rojo Parreger. O ponto da carne que eu e o Robson, né? O meu sócio gostamos, né? É um ponto totalmente suculento, quase cru. Até a gente brinca com as pessoas, quando a gente pergunta qual o teu ponto? Ah, pode ser o de vocês. Não pega, porque vocês não vão comer. Porque ela é quase fria, ela só dá uma esquentadinha e já tá pronto. E eu fui pra internet procurar como é que era vermelho em espanhol, né? Essa coisa mais castelhana assim. Daí, Rojo, né? Que é o vermelho. E aí ficou o Rojo Parreger, que é churrasco vermelho. E Tiago, pra ver isso como um negócio, como é que foi o início, assim? Consegui desenvolver, definiu a marca, consegui colocar isso e ver como uma empresa. Como é que foi pra te definir? Cara, foi difícil. Porque assim, ó, eu já fiz de tudo na minha vida, sabe? Já fui, já fiz mecatrônica, fiz marcenaria, já fui credenciado da Sky, né? E, pra mim, eu tenho essa dificuldade, tinha essa dificuldade com o público até eu ser credenciado da Sky. Ali, a Heloísa e o Jorge, lá que eram os proprietários, eles que me trabalharam muito, assim, pra me perder esse medo do público, sabe? Até porque era área de vendas, eu nunca tinha entrado em área de vendas e tal. E isso me ajudou muito, porque hoje o que eu faço é, não deixa de ser uma venda, né? Eu estar em contato com as pessoas. E aí foi bem complicado, assim, porque pra mim poder, no início eu me lembro que eu fazia os assados e não levantava o rosto pra não olhar pras pessoas de vergonha. Eu preferia trabalhar de costas do que de frente pras pessoas. Mas, assim, depois foi fluindo, o cara vai pegando a experiência, vai já se acostumando com o trabalho, já é uma rotina, não é mais uma necessidade de fazer o certo, porque tu já acaba acostumando, assim, é que nem ensaio de banda, né? Tu vai ensaiando até ficar bom e o trabalho foi fazendo eu ficar bom no que eu faço. E hoje já é natural, assim. Até porque esse contato, eu imagino que quem te contrata e quem tá vendo o trabalho de vocês ou gera curiosidade de saber como é que funciona, como é que é esse ponto da carne, ou até aqueles espetáculos de todo mundo que sabe de alguma forma fazer um pouquinho do seu churrasco. Ah, mas por que que não faz assim, não faz assado? Tem muito desse contato de quem tá contratando, né, Tiago? Porque, assim, o que a gente faz hoje é bem inovador, tá? Não é um assado, como é que eu vou dizer, escondido. A gente faz, a gente mostra todas as estruturas, né? Churrasqueiras, mesas e tal, e as pessoas ficam bem interagidas com a gente. Então, eles estão sempre em volta. A gente pede pra não ficar muito próximo por causa das facas, entende? O material, o fogo e tal, principalmente crianças. Mas existe, o pessoal vem muito próximos, né, perguntar como é que tu faz a carne, como é que tu bota o salto, bota antes, bota depois, por que que o abacaxi tá pendurado, por que que tá com casca, por que que tá sem casca. A gente faz uma sobremesa de abacaxi com chocolate branco. Isso tem bastante. O pessoal vem, claro, sempre tem aqueles que também se, né, consideram entendidos e são realmente, às vezes, né, conhecem, fazem diferente do meu jeito, mas cada um aprende de um jeito, né? Eu tenho uma técnica, porque eu já fiz cursos com o Henrique Poentes, que é o presidente da Associação Uruguaia, AWA, de assados, né? Até sexta agora a gente tava num evento com eles e o Marcelo Bolinho, no Porto. A gente foi ao Robson fazer lá uma reciclagem, né, com eles. E aí, ele me ensinou de um jeito. E eu peguei aquele jeito dele, como cara uruguaio, e eu queria trazer essa cultura uruguaia pra cá, né? Mas, e ele ensina lá como botar o sal antes, como é que fica a carne com sal depois, o ponto, né, o descanso e tal. O pessoal vem. E a gente, assim, hoje a gente mais mostra como se faz e acaba ensinando o pessoal do que eles dando pitaco no nosso trabalho. Sim. E, Thiago, no início, como é que foi definir o estilo do assado, as carnes que iam ser servidas, foi mudando no decorrer do processo ou como largou, ela vem se adaptando? Sim. Cara, assim, ó, os cortes de carnes brasileiras são, eram, né? Hoje mudou bastante. No início, lá, a gente fazia os cortes tradicionais da gente aqui, costela, vazio, né? Esses cortes mais tradicionais gaúchos aqui. Sim. A gente não saiu do tradicionalismo gaúcho, né? A gente faz hoje fogo de chão com costela, cordeiro, né? O corpo inteiro e tal. Até a história do porco, a gente parou de fazer o corpo inteiro porque as crianças choram no dia do evento, porque eles acham que a gente matou a Peppa Pig. Aí dá aquela choraiada lá e a gente parou, não faz mais o corpo inteiro, hoje a gente parte o corpo. Porque tem, isso tem. Porque hoje, né, todo mundo olha a Peppa. E aí... Quem imagina, né? São os desafios também de empreender, entendeu? É, é um desafio. E aí a gente mudou. Mas a gente começou com esses cortes mais tradicionais, assim, normal. E aí foi, a gente foi trazendo um pouco do lado da cultura uruguaia, que nem as Mojerra, Titulim, Rinhones, né? Coração de Ovelha. A gente tá, a gente incluiu. E quando a gente tem, assim, eventos que a gente sabe que é só homens, não tem mulheres, a gente tenta encaixar isso. Porque mulheres é decapacidade, pouco já não vão gostar e tal. Sempre tem as que gostam, mas a normal não, né? A maioria. É. E aí a gente foi trazendo cortes uruguais já daí, né? Que é laçado de tira, né? São nomes diferentes, assim. Bife de chouriço, essas coisas assim. E entrecô, bife ancho, né? Que é o entrecô. E agora foi pro lado americano. A gente já tá trazendo o Damier Stick, já tá trazendo o Shoulder Stick, já tá trazendo os cortes mais americanizados, que são da parte do dianteiro do boi. Antes a gente achava, no início, que a parte do traseiro, né? Era mais saborosa. Realmente, elas são gostosas, mas depois que tu prova a parte do dianteiro, tu acaba esquecendo do traseiro. Porque nem o entrecô do Asen, né? Que é o Damier Stick. Ah, o sabor dessa carne é fenomenal. E hoje a gente tá trazendo mais isso. A gente hoje oferece... Já começa com o Damier. É linguiça campeira e o Damier Stick e o resto, o pessoal vai escolhendo. Porque assim, a gente deixa bem aberto ao público, né? O contratante. A gente passa uma extensa lista de cardápio, tanto de carne, quanto de acompanhamentos. E eu digo pra eles, ó, escolhe cinco carnes e cinco, seis acompanhamentos, que eu vou te passar um orçamento em cima disso. E as pessoas vão, procuram ali, até perguntam, ah, o que é esse Damier? O que é não sei o quê? O que é o Shoulder? E a gente... E hoje, pra contratar a Rorro, de eventos de pequeno porte a grande porte, como é que vocês acabam se organizando pra trabalhar? E quantas pessoas tem na equipe hoje? Hoje a gente conta com nove pessoas na equipe, né? Dependendo da demanda, a gente organiza essa equipe. E a gente não faz somente um evento por dia. A gente consegue atender até três eventos ao mesmo dia. Porque daí tem eu, que sou parrigero, o Robson, que é parrigero, e o João, que também é parrigero. E aí a gente tem os auxiliares, que se a gente tiver três eventos, cada um vai pra um lado, com o seu auxiliar. E tem as meninas também que podem auxiliar ele se as festas solicitarem algum trabalho de salada, alguma coisa assim. E pra contratar a gente, tem o Instagram, né? Rorro Parrigero. E no telefone, 519-8538-4937. Tem o WhatsApp, a gente pode ir. E a gente vê vocês em muitos eventos aí, quem acompanha a rede social, vê em diversos locais. E muitos deles fora de Venâncio, né, Tiago? Hoje vocês levando a marca da Rorro e os profissionais também muito pra outras cidades da região e até de outros cantos do estado. Sim, cara. A gente começou... O pontapé inicial foi na inauguração das piscinas e três anos do CTK em Santa Cruz. E ali a gente fechou um casamento, lá em Santa Cruz, pra 200 pessoas já, do Pedro Tim. E do Pedro já foi, assim, a gente sempre... Eu e o Robson, a gente sempre teve a ideia e o objetivo de fazer um evento, desse evento fechar outro, desse evento fechar outro, e se possível fechar mais que outro, né? E tá dando certo, assim, todo evento a gente faz, alguém pega o contato, uns dias depois chama e fala, ative lá no teu novo evento e tal. E essa é a melhor, tá sendo ainda a melhor propaganda. Porque a gente faz, as pessoas comem, gostam e contratam novamente, né? E como é que é, pra vocês, o principal desafio de empreender tendo a marca da Rorro e o parrigeiro? Quais são as principais dificuldades pra vocês? Qual é aquela coisa do empreender que muitas vezes acaba sendo um desafio, Tiago? Cara, é alcançar o público, sabe? Eu tô conseguindo divulgar isso, de tu conseguir... mostrar pras pessoas que isso é alguma coisa nova, né? Porque, querendo ou não, o que a gente trouxe, né? Lajeado tem, Santa Cruz, eu acho que agora que vai ter. É uma coisa que ninguém tinha aqui na região. Porto Alegre, ali pra cima, o pessoal já tinha essa cultura, né? De fazer esses eventos. E é bem complicado, assim, tu conseguir mostrar pras pessoas que a tua festa, tu também precisa aproveitar um pouco dela, não é só tu fazer, né? E isso, Venância, eu ainda tenho um pouco de receio. É um pouco bloqueado quanto a isso, né? A gente perde muito evento aqui por isso. Ah, tem uma festa ali de 30 pessoas. Tu consegue fazer, Tiagão? Daí eu faço o preço. Ah, não, mas eu tenho um cara ali que sabe assar uma carne, eu vou fazer um costelão mesmo, sabe? Daqui a pouco tu deixa de aproveitar a tua festa. Ou teu amigo que sabe fazer, vai perder a tua festa, porque é um envolvimento, né? Que nem quando eu começo a organizar um evento de sábado, eu já começo na quinta. Então, eu já começo em mercado, começo a organizar churrasqueira, começo a organizar. E isso é bacana explicar, né, Tiago? Porque quem contrata vocês não vai simplesmente contratar a equipe e daí ter que ir atrás de todo o produto. Vocês vêm com todo o material que precisa a partir do cardápio que foi escolhido previamente. Isso que é bacana, né? Eu sempre brinco com os contratantes. Ah, o que que eu preciso levar? Só teus convidados e o local. Sim. É a única coisa que eu preciso. As pessoas e o local. O resto a gente leva tudo. Desde de insumos, né, como carne e alimentação toda. E a gente trabalha em dois sistemas, né? Fingerfood e tradicional, pratos, né? Italieres servidos em mesa, com buffet. E no fingerfood a gente também acaba fazendo buffet às vezes, o pessoal gosta de lá se servir e tal. A gente dispõe de pratos de isopor descartáveis. Talieres também descartáveis. Ah, pra não ter muita louça, envolvimento. Porque a nossa ideia é fazer o contratante aproveitar a festa e não ter trabalho pós-festa. Então o máximo que ele vai ter é organizar o que ficou bagunçado da própria festa dele, não do nosso trabalho. E acertar, né? Atender bem o seu convidado. Porque muitas vezes acontece dessa situação. Ah, eu tenho um amigo meu que sabe fazer. Aí o amigo começa a fazer o churrasco, começa a tomar um choppinho, começa a perder na carne. E quando vê, não fica um resultado legal. Sim. A gente sempre brinca, né? Brinca não. A gente sempre comenta com os contratantes, né? Com as pessoas que contratam a gente. Que nem a gente teve agora sábado em Santa Cruz, no El Guapo, lá fez um lançamento. Até isso a gente tá fazendo. A gente fez um lançamento de moda, de estação, de um determinado produto dele de roupa lá da loja, né? E aí o Mozart, que é o proprietário, lá veio falar com nós. Daí ele disse, pá, que bacana, né? Cara, não conhecia e tal. Os caras me comentaram, bã, que bacana que ficou e tal. Ele disse, cara, a nossa ideia é assim, ó. É fazer tu aproveitar os teus convidados. E a gente sabe que o teu envolvimento com cada um é... Tem uma conversa, tem uma história. E tu não vai conseguir dar atenção pra todos eles ao mesmo tempo. Então os caras vêm até a gente e a gente vai tratar eles como a gente fosse o amigo deles, que no caso você, né? Então a gente tá tratando eles como se tu estivesse falando com eles. A gente vai dar atenção, vai conversar. Isso que as pessoas querem num evento, sabe? Querem ter atenção, conversa, rir, né? Que nem a gente sempre tem isso pra gente. Pra mim, pro Robson, a gente não trabalha, a gente se diverte. A gente tá lá se divertindo. A gente não tá lá... Uma cobrança de trabalho, sabe? A gente vai lá, faz amigos, toma cerveja com os caras. Esses caras querem que a gente fique depois pra tomar uma cerveja também. A gente acaba virando amigo do contratante. Faz uma parceria. Faz uma parceria com o cara. Essa é a nossa ideia. Fazer tu aproveitar a tua festa e os teus convidados aproveitar mais do que o normal. Porque eles vão ter atenção da gente também, vão acabar trocando ideias e tal. E ao mesmo tempo, pra quem contrata pode pensar, mas eu tô investindo mais do que eu iria economizar de uma outra forma. E eu vejo que é o contrário, né, Tiago? Porque vocês têm a experiência de, ah, pra x pessoas a gente precisa tantos quilos de carne, tantos quilos de insumos, enfim, todo o restante. Acaba que a pessoa economiza muito mais, não compra uma quantidade superior ao que seria necessário, nem compra menos pra faltar. Então, acaba tendo toda essa economia. Sem contar toda a preparação prévia de um evento que... Claro, com certeza. Antes ali você falou do número de pessoas, o mínimo que a gente atende é 10 e aí pra frente. Até teve agora um orçamento, a mulher que veio me contratar passar 500 almoços ao meio-dia e 380 à noite. Passei o orçamento, ela não me ligou ainda pra dizer se vem ou não. Mas a gente atende. A gente passa um pouco de trabalho pra fazer essa demanda, mas atende. O número maior não interfere. E com certeza a economia do contratante acaba sendo, né? Porque assim, em casa, né? Tu vai fazer um risoto em casa, um estrogonofe, tu não consegue comprar 300 gramas de arroz pra fazer um arroz junto com o estrogonofe. Tu tem que comprar um quilo inteiro pra comprar, então vai sobrar. Claro, tu vai acabar ocupando, mas daqui a pouco uma carne tu não consegue mais aproveitar. Porque a carne tem, né? O jeito de conservar, o jeito de descongelar, ah, daqui a pouco tu acaba perdendo. E essa é a ideia de a gente comprar de acordo com o número de convidados e não ter sobra, né? Claro, a gente sempre faz, a gente calcula um a mais, porque nunca um evento é igual ao outro. Sempre, às vezes, dali, né? A gente acerta, às vezes sobra demais, já aconteceu de faltar a carne também. Quando é só homem, assim, os caras acabam, a gente nunca sabe se o cara vai comer mais ou menos. Depende do público também, a faixa etária, né? Mas a gente tenta calcular o mais próximo possível pra não ter perda, nem pra gente, né? Pra não ter perda no negócio e nem pro cliente acabar gastando demais. Bom, e pra vocês hoje, pensando como empresa, quais são os sonhos de vocês, os objetivos, de metas que vocês têm ainda pros próximos anos aí de alcançar com a rua? Bom, desde o início lá, a gente, eu e o Rob sempre procuramos um parceiro, né? E a gente sempre relutava, relutava, relutava. E como o Venâncio é um pouco travado pra isso, poucas pessoas, assim, dão credibilidade pro nosso negócio, né? E por isso que a gente acabou se expandindo pra fora. Hoje a gente vai pra Espumoso, vai pra Dois Irmãos, vai pra Candelária, vai pra Vale do Sol, Veracruz, eu tenho uma clientela bem boa em Veracruz, Santa Cruz. E a gente precisava de um parceiro pra dar um empurrão na gente, assim, né? E hoje a gente conta com o Vitor Salbego, né? Que é o dono da Fazenda 2S, Santa Cruz. Ele é um criador de gado de Santiago. Ele cria lá o gado, confina em Santa Cruz, no interior ali. E abate aqui em Santa Cruz também. E aí a gente teve uma indicação de um outro amigo nosso pra mim fazer uns eventos pra ele lá, a inauguração do açougue e tal. E ele tem um mezanino em cima de parrige. E aí a gente começou a virar amigo e eu virei o parrigeiro dele. A gente virou amigo, amigo, amigo. E ele disse, cara, compra a carne de mim. Daí ele disse, tá, então vamos fazer, né? Vamos alavancar a tua marca, a tua alavanca a minha. Aí até a gente tem uma novidade, tá pra chegar agora em maio. A gente fez uma parceria forte. A gente comprou um equipamento novo. Próximos dias eu tô indo buscar em Camboriú isso. Que vai dar um up, assim, na gente. Então, a gente sempre teve na mente, eu e o Robson, em pegar eventos grandes. Hoje a gente faz, assim, aniversário, batizado, casamento, né? Mas a nossa ideia pro futuro, próximo, já próximo ano agora, metade do ano pra frente, é começar a pegar eventos grandes, tipo feiras, assim, né? A Expo Inter, pegar o Festival Balonismo de Santa Cruz, pegar esses eventos que tenha público grande, né? Que tenha uma demanda maior. Também, não só esses eventos pequenos. A gente não quer deixar de lado esses eventos particulares e corporativos. A gente faz bastante eventos corporativos. Ano passado a gente fez o encerramento de várias empresas. A Cantu Stang, a Sindapa de Santa Cruz. A ideia é essa, cada vez pegar evento maior e cada vez ir mais longe. A gente quer atender o nível Brasil, assim, se chamar a gente pra ir pra qualquer lugar, a gente vai ter essa estrutura pra fazer, né? E pra isso tu precisa ter parceiros fortes, né? E a gente tá agora com o Vitor, né? E a gente tem o Bistrô também, em Passo Sobrado, morada do Plátano ali, que a gente atende aos domingos, por enquanto. E tá bem bom ali. E as gurias também são parceiras da gente, acabou a gente misturando, assim. Elas me convidaram pra ser chefe de cozinha delas, eu e o Robson. A gente faz comida italiana lá o domingo. E aí eu pensei, ah, nossa, já que vocês me usam aos domingos, eu vou usar vocês aos sábados. Então, aí sábados, quando tem evento grande, elas vêm. Também são parcerias, assim, que a gente faz. Elas acabam ajudando a gente, a gente ajudando elas. E esse tipo de serviço, prestação de serviço, tu não faz nada sozinho. Tu não consegue fazer nada sozinho, né? Tu precisa de pessoas ao teu redor. E a gente não pode deixá-las de lado, né? A gente tem que também dar um apoio. E aí eu sou um cara assim, eu tento ajudar todo mundo. Até no início, no Fábio, ali na Dinápolis, quando a gente começou, eu falava pro Fábio, cara, eu quero vir aqui só fazer churrasco. Não, mas tu tem que receber. Não, se não der nada, não precisa me pagar. Não, mas eu vou te pagar, né, cara? Que você for sem pila. Ele disse, não, mas não precisa. Ele disse, tá louco? Ninguém trabalha de graça. Sabe, eu sou um cara assim, eu tento ajudar todo mundo. Se eu vejo que o cara tá um pouco com dificuldade, eu vou lá, dou um empurrão. Às vezes marco no meu Insta alguém, sabe, pra dar uma alavancada. Esse é o nosso objetivo, cara. Cada vez pensar mais alto. Eu e o Robson. Legal, tchau. Quero te agradecer a disponibilidade de vir aqui, parabenizar pelo trabalho. A gente, como bons gaúchos, sempre acompanha vocês aí e vê um trabalho muito legal. E já tive a oportunidade também de, em alguns eventos, ver o trabalho de você, sempre muito bom. Parabéns, muito sucesso. E que a marca da Robson esteja cada vez mais em festas particulares, corporativas e também, a partir de agora, em eventos de sucesso pra vocês. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade aí. Fico muito honrado de poder fazer parte do programa. E é isso aí, bola pra frente. Eu espero que cada vez mais a gente consiga entrar em Venance, né? Porque, querendo ou não, agora sou Venance Firenze, né? Moro aqui já faz 18 anos. E o pessoal conheça cada vez mais nossa marca. E acabam contratando a gente pra viver essa experiência, né? Porque quando a pessoa vive o que a gente faz, todo mundo fala, bah, que experiência. Acaba sendo uma experiência gastronômica, né? Diferente do tradicional. Que legal. Hoje apresentamos aqui no nosso Avós Empreendedor, Tiago Vazum, ele que é da Rojo Parrideiro. Acesse aí as redes sociais, dá uma conferida pra você que gosta de churrasco, de assados, de carne. Com certeza você vai estar se deliciando pra você que busca uma gastronomia diferenciada. Pra um evento pessoal, pra um evento entre amigos, pra um momento importante da sua empresa. Procura lá. Eu tenho certeza que você vai estar tendo o prazer de contar com essa equipe, sendo muito bem atendido no seu evento. E, logo mais, em eventos também abertos ao público, pra você também conferir o trabalho dessa turma muito legal. E o Avós Empreendedor para a Compumat Softwares Corporativos, Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Vai ficando por aqui o trabalho técnico do nosso colega Renan Zarte. Voltamos com mais Avós Empreendedor durante essa semana, com mais histórias aqui de empreendedores de Venância e da região. Empreendedor para a Compumat Softwares